Eu gostaria, como reitor da Universidade Federal do Amazonas, a universidade mais antiga do Brasil, de parabenizar a você que está participando da Cúpula Global do Access 2019, cujo título é Um Salto Quântico para a Mudança, Rumo ao Crime Zero. Esse evento é de suma importância para não somente o Brasil, mas para o mundo como um todo. Nós temos que formar jovens como você, que está preocupado com um tema tão importante e tão relevante para toda a humanidade. Eu quero te saudar ao participar de um evento e quero dizer que a Universidade Federal do Amazonas apoia de forma integral a realização desses eventos que venham a mostrar à nossa juventude, a mostrar aos futuros líderes que eles serão sujeitos importantes para reduzirmos a criminalidade no mundo e para permitirmos uma sociedade mais justa e urbanitária. A educação empreendedora. Cada vez mais, o jovem, ao ingressar na universidade, ele precisa ter uma perspectiva de futuro. E qual é a perspectiva de futuro? Atuar no mundo global. Esse é o papel da universidade. A Universidade Federal do Amazonas, situada no coração da floresta amazônica, atua há 110 anos, formando lideranças não somente para a Amazônia, mas para o mundo. Aqui se pratica a educação empreendedora. Aqui se busca formar líderes para o mundo global. Aqui trabalhamos com respeito à natureza, até porque nosso campus universitário está dentro de uma floresta. É o único campus universitário do Brasil dentro de uma enorme extensão florestal. Aqui respeitamos o meio ambiente, o ser humano e trabalhamos para que esse universitário empreendedor ele possa atuar decisivamente, para que tenhamos uma sociedade mais pacífica. Esse pacifismo significa exatamente combater a violência, combater a criminalidade ou combater qualquer forma de discriminação ou de prática que venha a surgir a qualquer intolerância. Aqui nós repudiamos a qualquer forma de intolerância. Na Universidade Federal do Amazonas, é um ambiente plural. É um ambiente onde o aluno, ele é um empreendedor. À vista disso, nós temos um número de startups sendo criadas na universidade, onde cada vez mais o nosso aluno interage com o setor produtivo situado na cidade de Manaus, onde temos o polo industrial de Manaus, onde aqui existem diversas empresas sul-coreanas que dão grandes oportunidades aos nossos jovens. A Universidade Federal do Amazonas tem dado a sua contribuição no combate à criminalidade, combatendo com a educação e com a formação de qualidade. O jovem precisa atuar num contexto de valores. Que valores são esses? A ética, a moral, a responsabilidade social. Todos esses valores são transmitidos na universidade, porque o lema da universidade é... A Universidade Federal do Amazonas tem como seguinte slogan, na universidade a ciência é a verdade. Para que a ciência seja a verdade, nós temos que ter práticas corretas, práticas científicas, práticas que sejam demonstradas em qualquer lugar do mundo, com reconhecimento mundial. Durante todos esses anos de atuação, estamos formando líderes para atuar em qualquer parte do mundo. Temos hoje alunos em qualquer continente atuando como liderança importante dentro desse cenário global, onde a Amazônia se situa com um papel estratégico. Entendemos a responsabilidade da nossa universidade dentro desse cenário global. Entendemos que precisamos trabalhar com parcerias para fazer com que nós possamos avançar nas nossas metas institucionais. Entendemos que é possível atuar conjuntamente para melhorarmos o mundo. A questão da violência não é uma questão somente do Brasil. É uma questão que está disseminada. Como vamos combatê-la? Vamos combatê-la com mais educação. Vamos combatê-la com a formação qualificada de pessoas para que essa sociedade se torne mais justa, mais solidária, mais humana, mais pacífica. Esse é o papel da nossa universidade e temos a certeza que professores, nossos técnicos e nossos alunos estão induídos desse propósito para a construção de um mundo melhor.